É possível fazer um evento daquele mesmo tipo ali na Baroque. Será que você pensa participar? E como é que você quer fazer para as outras pessoas que eventualmente conseguiam? Para mim, muito é por conta comi 100% naquele evento. Estou com as minhas ilhas, sempre me apoia. E porque os outros caras vêm se parceir com os convidados. Eu conheço que nós rejeito aquele convite. E aquele convívio que nós estamos fazendo de nós é realmente importante, não só o que é de Júlio. A fraqueza de Júlio para participar, afinal, é um convívio muito interessante. Peço de ver a possibilidade de participar. Não é o que é de Júlio, mas o que gosta de básquet, ou o que é nosso amigo pessoal, que está presente nesse convívio. É só alguém de básquet. Não tem que convidar alguém para hoje. Participa e incentiva aqueles rapazes mais novos para fazer também. É claro que, sem ter possibilidades, não está participando. E com o maior prazer. Não está fazendo tudo o possível, mas estar presente naquele outro evento que você vence a realizar. Se tiver na prova de 10 semanas, eu me acerto aquele bala que você vai jogar com ele. Não está fazendo tudo o que é. Não está fazendo tudo o que é que todos participam. Não está fazendo tudo o que é. Não está fazendo tudo o que é. Não está fazendo tudo o que é. Participa e as oportunidades do género. Estão motivando para mim também. Estão incentivando nós para participar. Para poder ter mais convívio. E trocar experiências. E ter um dia diferente daquele usuário, que é sempre trabalho, trabalho e mais trabalho. Ok, Wanda. Então, muito obrigado por essas boas palavras. Muita espera. Mas, próximo de ali, talvez 15 dias, manda a Tornada Pápia sobre como é que foi aquele segundo evento que você realizou. Muita espera.